Hoje mais de 50 jovens e crianças treinam Karatê no projeto social Unidos do Karatê Vida. No último dia 2, os atletas participaram da sexta etapa do projeto da Federação Paulista e no dia 3, da sexta etapa do torneio Kenkan. Ao todo, eles conquistaram 12 medalhas de ouro, 12 de prata e 7 de bronze. E uma das atletas que vem se destacando é Isadora Miranda, de 11 anos de idade. Eu achei muito legal, muito bom mesmo. Eu amo muito o Chiay, então eu gosto muito de ganhar ouro no Chiay. E no Catar, assim, eu sou meio a meio, eu não sou assim, tipo, gosto, gosto. Eu gosto, mas eu prefiro bem o Chiay. Mas achei também uma vitória ótima para mim, porque muito assim, tem tempo que eu não ganhava, tipo, medalha no Catar. Então, eu achei isso muito bom para mim. Para o sensei Luiz Antônio, mais uma vez, os seus alunos deram um show e vem marcando o nome de Cubatão. Um orgulho muito grande, não só para o nosso projeto, mas para a cidade de Cubatão também. Saber que nós estamos representando a cidade, né? Então, para a gente foi muito gratificante e saber que nós estamos muito bem no campeonato estadual, no campeonato muito difícil mesmo, mas graças a Deus, com a ajuda dos pais e agora com o projeto Vida em Cristo, que nós temos uma outra associação ali do lado do Correio também, terças e quintas, foi só para crescer mais a nossa associação. Então, com esses projetos, dois juntos, nós estamos trazendo excelentes resultados para Cubatão. E atletas que estão se destacando, né? Bem garotinhos, bem crianças, ainda já estão se destacando, não é, professor? Sim, nós temos vários, né? São vários assim, mas eu vou citar três que estão na categoria que é até oito anos, que é o João Lucas Reis, o Miguel Viana, o Iago, né? Que são os três que estão ali na categoria muito difícil, que chega a ter 32 meninos na categoria deles. Eles estão ali sempre no pódio, né? Entre os quatro primeiros, então para a gente é muito gratificante isso aí. E temos também os outros CCI que estão também competindo, né? Que não é CCI Sabrina, Alessandra, CCI Luca. E os outros que estão vindo aí, o Nicolas, estão muitos, está vindo uma safra muito boa para representar a cidade de Cubatão, futuro nos jogos regionais, jogos abertos. É o nosso trabalho. O que é o nosso trabalho? 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 Legenda por Sônia Ruberti